Obrigado mais uma vez ao clima, pela oportunidade, a Wesley, a Daniel e aos nossos integrantes, a Patrícia, a Pathy, a Narine, a todos os professores que me ensinaram, que é a música, a meu pai, que foi através dele eu conheci a música, onde vocês estiverem, é só você. Música Pésame, pésame muito, como se fuera esta noite na última vez. Pésame, pésame muito, que eu tive um medo a perderte, perderte depois. Pésame, pésame muito, como se fosse esta noite na última vez. Pésame, pésame muito, que eu tive um medo a perderte, perderte depois. Pésame, pésame muito, que eu tive um medo a perderte, perderte depois. Pésame, pésame muito, que eu tive um medo a perderte, perderte depois. Pésame, pésame muito, que eu tive um medo a perderte, perderte depois. Pésame, pésame muito, como se fosse esta noite na última vez. Pésame, pésame, pésame muito, que eu tive um medo a perderte, perderte depois. Pésame, pésame muito, que eu tive um medo a perderte, perderte depois. Pésame, pésame muito, que eu tive um medo a perderte, perderte depois. Maravilha, Renato.